Fala, galera! E é hoje, dia de Vasco, a Tombense e o Vasco se enfrentam neste domingo, às 18h no estádio Soares de Azevedo, em Murié, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Tombos tenta vencer a primeira partida, depois de quatro empates em quatro jogos na disputa nacional. O Vasco tenta embalar na competição e chegar ao G4 já nesta rodada. Vale ressaltar que ontem, os sócios do Vasco aprovaram em Assembleia Geral a alteração estatuária que permite a constituição da SAF. Em eleição híbrida, 77% dos associados foram a favor da mudança. Foi uma votação expressiva. O número de sócios que participou foi maior do que na última eleição presidencial, por exemplo, quando Jorge Salgado foi eleito, o total deste sábado foi de 4.210 contra 3.054 de novembro de 2020. O resultado também foi uma espécie de termômetro para as próximas votações. A maioria votou virtualmente, mas era possível participar presencialmente na sede do calabouço. Dos 5.889 sócios que tinham direito a voto na AGE, 4.210 votaram. O placar foi o seguinte. Após mexer no time e vencer com boa atuação contra a Ponte Preta, o Vasco não deve ter muitas mudanças para o jogo deste domingo. A novidade tende a ser a volta de Thiago Rodrigues. Recuperado das dores no joelho, o goleiro viajou com a delegação, será reavaliado, mas deve jogar. A expectativa fica em relação a Andrei Santos. O jovem de 17 anos ganhou a primeira chance como titular contra a Ponte, foi um dos melhores em campo e encantou os vascaínos. A provável escalação é Thiago Rodrigues, Alexander, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme, Yuri, Andrei, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Já a transmissão da partida será feita pela Premier, com narração de Daniel Pereira e comentários de Lédio Carmona e Paulo Nunes. Diga nos comentários seu palpite para o jogo. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!